Três jogadores estreando hoje no Corinthians, o lateral esquerdo Augusto que inclusive começou a jogar aqui no Gama, o meio campo Marco Senna e Luizão, o maior investimento do Corinthians jogando no ataque, cheio de vontade, afinal de quantos o último gol que você marcou foi no dia 5 de maio lá no Vasco, né Luizão? A vontade é grande de encher essa camisa do Corinthians, né, eu tô praticamente 90 dias sem jogar e espero que esse jogo é o começo de uma carreira, de uma vida dentro do Corinthians e que eu possa ser muito feliz e conquistar título e fazer muitos gols pra essa torcida que merece tanto. Seu pai é corintiano, é isso? Meu pai é corintiano, fanático, né, meu tio também, o primeiro gol eu já falei que vou dedicar a ele, espero não decepcioná-lo hoje em fazer um gol e dedicar a minha família, que sofreu muito com essa situação que eu vivi no Vasco, mas eu espero que já tudo foi superado e espero ser muito feliz aqui no Corinthians e conquistar no Corinthians o que eu conquistei no Vasco e nos outros clubes. Tá, esse é o Luizão cheio de vontade.